Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, desejo aí um ótimo dia pra todos, que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua vida, seu trabalho, sua família. Você que está chegando agora, já deixa o like, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Quero mostrar hoje pra vocês como estão as minhas 11 horas, estão lindas, essa aqui eu ganhei de uma amiga, é uma laranjada, olha só que maravilha. Gente, ela deu muitas flores esses dias, olha só as abelhinhas estão aqui e ela estava cheinha, cheinha de flores, agora ela está com poucas, mas olha só, esses botãozinhos aqui ó, todos eram flores que deu esses dias atrás. Ela estava cheinha, cheinha de flores, muito linda essa aqui, maravilhosa que eu ganhei de uma amiga. Essa aqui é uma branca, essa aqui gente, é maravilhosa, tão delicada, ela tem as folhinhas assim, parece que é mais grossa do que as outras. Ela estava muito feinha, e o que que eu fiz? Eu peguei e replantei ela gente, porque eu não sei vocês aí, mas eu aqui em casa quando vejo que elas estão assim muito feinhas, eu faço replantio. Dá uma dó né, ter que arrancar e replantar, mas eu faço pra que elas venham estar aí mais fortes. E ela está aqui ó, toda cheia de flores, lindas, maravilhosas, e as abelhinhas estão aqui também, elas vêm aqui nas flores, e elas furam né, elas tiram aí o pólen, pra fazer a polinização né, elas que fazem aí, levando de uma flor para outra. E está muito linda essa aqui, vocês tem 11 horas aí em suas casas, vocês gostam de cuidar também, o que vocês fazem quando elas estão assim meio feinhas? Vocês fazem um replantio, ou vocês só colocam assim um adubo, alguma coisa pra elas ficarem bonitas novamente? Olha essa aqui, essa é show, gente, amo essa 11 horas aqui, olha que linda essa flor, um espetáculo, ela é dobrada né, já mostrei pra vocês, está cheinha aqui de flores, e muitos botões. Essa aqui ainda não deu flor, mas está aqui também com os botõezinhos, com certeza logo logo vai estar aí soltando as florzinhas. Essa aqui é uma amarelinha dobrada, olha só essa aqui também, eu fiz o replantio dela aqui nessa vasilhinha, e olha só como que ela está agora gente, lindinha né, toda cheinha de flores. Essa aqui eu não replantei, eu apenas podei ela né, cortei aí as partezinhas de cima, e ela está aqui agora cheia de botãozinho, essa é vermelhinha, bem cheinha. Essa eu replantei esses dias, e olha só o jeito que ela já está gente, ela é uma amarela simples, mas tem da outra também dobradinha aqui no meio, plantei das duas. Essa aqui também eu replantei, é daquela que eu mostrei pra vocês, linda, maravilhosa, dobrada, está perfeita. Essa outra aqui é outra muda, né, dá onze horas dobrada, gente, amo demais essa flor aqui, linda, perfeição de Deus né gente, Deus faz tantas coisas lindas. Essa é uma rosinha, ela está com os botõezinhos aqui, mais tarde ela vai estar aí abrindo. É linda ela também, essa aqui eu fiz, é uma mudinha aqui nessa garrafa pet, ó, cortei, e plantei aqui, e olha só como que ela está. Perfeita aqui né, maravilhosa, linda demais, muito delicada. Aqui meus cactos, quando tiver com flor vou mostrar pra vocês. Olha essa outra aqui gente, maravilhosa essa rosinha, perfeita ela, olha as abelhinhas aqui também, perfeitas, olha que lindas as abelhinhas voando. E muito botãozinhos aqui ó, que vai abrir, mais na frente aí, olha só quanto que ela está bonita. Eu fiz aqui o replantio dela, né, também, e ela está agora aí, perfeita, me dando flores. Essa é aquela, aquele enxerto que eu fiz, eu mostrei pra vocês com três cores ó, a rosa, tem a vermelhinha dobrada, e a amarelinha, tudo aí no mesmo pé. E olha só como que ela está linda, maravilhosa. Esse é o outro enxerto, está sem flor, mas tem muitos botõezinhos, essa é a branca, e a rosinha também, que eu fiz o enxerto, que eu mostrei já pra vocês aí. Essa aqui eu replantei agora, né, estava bem cheia, e eu tirei e plantei novamente uns galinhos. Então pessoal, é isso aí, queria mostrar pra vocês hoje, as minhas 11 horas como estão, lindas, maravilhosas. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e compartilha. Um abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!